Para facilitar sua vida, inove agora. Você já tem o mundo na palma da sua mão. Com o mundo NIT, por que seria diferente? Com a atualização do Magister Mobile, tudo é mais funcional e interativo. Além de constar informações, horários, notas e infinidade de coisas, você pode realizar a abertura de processos pelo app sem precisar o da app. Tudo isso sem fila, de forma prática e 100% segura. E aí, curtiu? Magister Mobile, bem-vindo ao mundo de inovações!